Olha que absurdo, querem privatizar as praias, olha que coisa, né? Bom, vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Dona Fia. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Aqui está o pessoal chorando, lógico, né? Esquerdista brasileiro ia chorar com isso pra caramba. Ah, porque vai ter dono das praias, porque tem leis em discussão que podem privatizar o litoral brasileiro e coisa e tal. Olha só que absurdo. E aí está reclamando que lá nos Estados Unidos eu não poderia ir a qualquer praia que eu quisesse, apenas em praias públicas e não sei o que lá. E você acha que aqui no Brasil você consegue ir em qualquer praia que você queira? Não, meu amigo. Tem um monte de praia que é fechada por aí. Pode procurar, é fechada por órgão do governo. Eles ficam com esse papo de que não é praia pública, mas é pública em que sentido? De que o público pode ir ou que o Estado que gerencia a praia? Tem um monte de praia aqui no Rio de Janeiro que é fechada pela marinha, pelo exército, só pode ir militar ali, não tem esse negócio não. Então esquece esse papo de que, ah, não, que praia é pública no Brasil, porque não é. Tem praia pública e tem praia que não é pública, tal como nos Estados Unidos. E aí vem ela chorando aqui que, ah, não, porque não pode, que vão acabar com as praias públicas. E o que ela está reclamando aqui? Ela está reclamando da PEC 39. É aquela PEC que vai acabar com os terrenos de marinha, vai acabar com o laudêmio, vai acabar com o imposto que é cobrado das pessoas que têm imóveis próximo à praia. Então é esse que é o choro dela aqui. O problema dela é o trabalho de praia pública, é a narrativa que ela está querendo fazer em cima de um negócio que, na verdade, não vai acontecer. O que está acontecendo aqui, o que está sendo discutido, é a extinção de um imposto. O imposto sobre o laudêmio e o terreno de marinha. O que seria excelente esse tipo de coisa, acabaria com esse problema, que hoje é enorme esse pagamento de imposto adicional aí, que é um absurdo realmente esse tipo de coisa. Não tem nada a ver com privatização das praias. Aí o que ela fala é que tem uma outra PEC aqui, uma outra lei, o Praia de Lei 4444 de 2021, que permite que, propõe que 10% da faixa de areia de cada município possa ser uma zona especial de uso turístico. Ou seja, que poderia se reservar 10% das praias de um município para fazer uma região, algum empreendimento turístico especial, alguma coisa especialmente turística. Gente, olha que coisa. Qual o problema disso? É uma ótima oportunidade. O ideal é ter praia privatizada mesmo. A coisa que está na mão de político, as coisas importantes não podem ficar na mão de político. Se ficar na mão de político é muito pior. Veja como estão mal cuidadas as praias, como estão sujas, como estão maltratadas aqui no Brasil. Aqui no Rio eu vejo sempre isso. Eu vou aqui no Flamengo, que é a praia mais perto aqui de casa, é cheio de lixo, é uma sujeira danada aquilo ali. Você acha que se tivesse uma empresa cobrando entrada ali, não estaria cuidando melhor dessa praia? Evidentemente que estaria. É interesse dela ter uma praia melhor para atrair mais gente para lá. Ah, e você está assumindo que a pessoa iria impedir pessoas de ir à praia? Não, ela vai cobrar a entrada. Cobrar a entrada é perfeitamente razoável. Eu sou totalmente a favor da privatização completa. Eu acho que isso daqui é uma coisa positiva. Privatiza até 10% da faixa de areia. Desde que, como ele está falando aqui, seja 10% do município, coisa e tal, para não ficar em grandes áreas ocupadas e coisa e tal. Eu sou muito mais radical do que isso. Isso aqui é uma coisa boa? É coisa boa. Eu queria a privatização completa de todas as praias. Tem que privatizar a praia mesmo. O negócio de deixar na mão do governo é um erro. Ah, mas privatiza e não sei o que lá. E se o dono fechar a praia? Mas, amigo, quem que vai querer fechar uma praia? Para que fechar uma praia? Você pode fechar para um complexo de turismo. Beleza, para aquele complexo de turismo explorar comercialmente aquilo ali. Praias mais comuns, como é o caso aqui, Copacabana, Ipanema e coisa e tal, não faz sentido fechar. Não teria nem como fechar a praia. O que pode acontecer é justamente você ter o caso de uma empresa que cobre entrada para ir na praia e faça, em troca disso, uma manutenção que mostre, que cuide da praia. Porque a empresa tem interesse em cuidar da praia por conta disso. E não precisa nem cobrar entrada. Tem muitas situações que é possível você imaginar até que meramente a empresa ter o direito daquela praia ela pode simplesmente fazer, por exemplo, a venda de quiosques ou a determinação de quiosques e coisa e tal, a organização da venda de produtos naquela praia já vai ser mais do que o suficiente para ela cuidar da praia também, para ela ter receita e cuidar da praia. Então, a minha proposta é muito mais radical do que essa. Para de chorar com isso. Privatizar não é ruim. Privatizar é sempre bom. Tem que privatizar todas as praias. Absolutamente todas. Lá nos Estados Unidos tem isso, de praias fechadas, de praias que você paga ingresso para entrar. Não é só lá nos Estados Unidos. Tem vários lugares do mundo isso. Praia que você paga entrada. E por que não aqui no Brasil é muito melhor do que a gente ficar com essas praias aí? Ah não, que pode entrar qualquer um, mas aí você não tem segurança, tem arrastão, tem areia suja, tem um monte de coisa mal cuidada. Mas acaba que as pessoas deixam de ir à praia justamente porque não tem nada lá. O Estado não garante a proteção ali, não garante nada naquela região. Você tendo uma empresa particular cuidando disso é muito melhor do que o Estado. Mas, mesmo nesse caso aqui, ignora. O que eles estão propondo aqui não é a privatização como eu queria. Eles estão propondo um negócio muito mais leve. A questão do laudêmio, da faixa de marinha, isso é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Por que ela está contra isso? Ela está contra isso porque vai ter menos imposto para o governo. É típico socialista que quer o quê? Quer, no final das contas, cobrar mais imposto, roubar mais a sociedade. Um absurdo. Privatização de todas as praias já. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.